Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma receita de cookie de manteiga de amendoim de cacau. Pra quem não sabe, o meu primeiro vídeo aqui do canal foi fazendo uma receita de cookies e como eu sou apaixonada, eu não podia deixar de trazer mais algumas versões pra vocês. Pra receita de hoje nós vamos usar a manteiga de amendoim de cacau que eu postei no último vídeo aqui do canal então eu vou deixar aqui em cima pra vocês conferirem. Esse cookie fica simplesmente maravilhoso, é viciante, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vem comigo! Pra essa receita você vai precisar de 150 gramas de açúcar mascavo, 120 gramas de manteiga essencial em temperatura ambiente, 50 gramas de açúcar cristal 220 gramas de farinha de trigo 1 ovo 190 gramas de manteiga de amendoim de cacau que eu postei ensinando a fazer no último vídeo O link eu vou deixar na descrição junto com a receita 1 pitada de sal 3 quartos de colher de chá de bicarbonato de sódio 1 colher de chá de fermento químico em pó e 1 colher de chá de extrato de baunilha Primeiro nós vamos misturar a farinha, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal Pra medida ficar certinha, é muito interessante ter em casa aqueles medidores, tanto de colher quanto de xícara que aí você garante que a sua receita vai dar certo Aí é só misturar esses ingredientes e reservar Em outra vasilha nós vamos misturar a manteiga, a manteiga de amendoim O açúcar cristal e também o açúcar mascavo Nós vamos mexer com uma colher até que fique tudo muito bem misturado Feito isso, nós vamos acrescentar a baunilha e o ovo e misturar novamente Se você não tiver extrato de baunilha, você pode usar a essência Depois que tudo estiver bem misturado, nós vamos pegar aquela outra vasilha que reservamos com os ingredientes secos e misturar até que fique tudo homogêneo novamente É importante já pré-aquecer o forno a 180 graus por 15 minutos Pra que na hora que nosso cookie ficar pronto, a gente já possa colocar ele direto no forno Depois que a massa já estiver bem homogênea, é hora de fazer as bolinhas Eu gosto de fazer bolinhas pequenas e dar uma achatadinha, porque assim o cookie fica mais crocante Se você gostar dele mais macio, é só você não apertar e colocar a bolinha redondinha no forno Nós vamos assar os cookies por aproximadamente 15 minutos a 180 graus Celsius Depois de tirar do forno, a gente deixa esfriar um pouquinho pra ele não quebrar E a gente coloca em uma grade, porque assim a gente garante que ele vai ficar bem sequinho E esse foi o resultado, ele fica sequinho, crocante e o melhor de tudo, uma delícia! Vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!